Brota, brota! É mais uma do fluxo de rua, carai! Pique Mandelão! Hahaha, naquele pique... Vai, 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 vai DJ Menezes abrapado o mandelão O DJ, o DJ Tum, o DJ Tum, o DJ Tum, o DJ Tum, o DJ Tum O DJ, o DJ, o DJ abrapado o mandelão Então deixa o arroba, deixa o arroba, deixa o arroba Então deixa o arroba, deixa o arroba, deixa o arroba, deixa o arroba Então deixa o arroba, vou registrar esse momento de tacar na noite E aí, Meneche, e o Josie? Tá pagando o Unifãs Enquanto nós tá vendo ela de grata Unifãs, Unifãs Pra que eu vou pra casa eu vejo ela sem sudir Unifãs, Unifãs Pra que eu vou pra casa eu vejo ela sem sudir Unifãs, Unifãs Pra que eu vou pra casa eu vejo ela sem sudir Que bebê que a safadinha deixou meu pau esperto Se mostrar a língua vai tomar um peteleco Toma kitum tu, toma apeteleco Toma kitum tu, toma apeteleco Squi que tomam, rapeteleco Squi que tomam apeteleco Squi que tomam apeteleco Squi que tomam apeteleco OsHHhro pêteleco D.va se dos, a li�re vai tomar um peteleco D.va se dos, a li nouvelles vai tomar um peteleco Ô advi法, odi法 O DJ Chosen Vai te dar uma masa DJ Benesis Abra para o magalão O DJ Chosen Vai te dar uma masa O DJ Chosen O DJ Chosen O DJ Chosen Vai te dar uma masa O DJ Chosen O DJ Chosen Ah 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 ah